Eu gosto muito, mas você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Vem de pra mim, pra mim é o que eu gosto Muito mais você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Vem de pra mim, é o que eu gosto Mas eu te adoro, menina indecente, que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco